Fala aí meu povo e minha povo, como é que vocês estão? Tudo bem tranquilo, tá favorável? Aqui é o Master, e vamos continuar com o Dray Dawes do QB The Dark, e creio que seja, creio eu, que seja a última parte, porque, é a última porta, vocês entenderam, né? Eu não sei o que é que me aguarda nessa porta, meu irmão, não sei, espero que seja bom, vamos lá, aí, sem enrolar muito, já a gente, achava que tinha alguma coisa aqui, tô brisado, beleza, a gente já foi as portas, quase todas, todas as portas, Falta só essa, creio eu, que falta só 406, então vamos lá, ai meu Deus, ai meu Deus, vou tomar tanto no cu, mais tanto, em caso de dúvida, isso daí eu já sei, Aquele ali, mano, eu já, eu sei lá, ai, ah não, moxa, é sério, mano, peraí, um minuto de silêncio, é sério isso? Ah não, velho, ah não, mano, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que jogar nisso, Mal comecei o jogo, eu já tô com medo Ai, eu dei o manequim Então, meu de olhar pra trás, apareceu um assim, bem na minha cara, não sei porquê, olha esse Tu olha, virou a cabecinha pra mim, pra lá na puta Oh meu Deus, trancada Não sei se eu corro Vou correr não Olha esse, é muito manequim, muito, 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 olha esse daqui, ó Vou botar a foto do Tu aqui, ficar bonitinho, né, botar uma Tu também Que que, que que, que que, como assim? A câmera alertou, vocês viram, né? De novo Não sei o que aconteceu, sei que eu bati a foto e pronto De novo, ó É isso aqui Vai morrer É só isso aqui, aí, aí, aí Aí, tá vendo? Creio eu que não é pra passar por aqui, então vamos pra cá Esses manequim olhando pra mim, velho, é sério Olha aí, ó Eu tô com medo, mano Deixa eu pegar isso aqui Olha, olha o tanto de manequim É muito manequim, velho O que que? Hã? E esse som? Não me assusta, só Só apagar a bunda Não me assusta Aí, achei alguma coisa? É Não dá pra ler Vamos na calma, vamos na calma Vamos olhar logo o que que tem aqui embaixo Não, vamos lá pra cima Aí, ó Quando ele faz esse som na câmera Ele tá detectando alguma coisa Só não sei o que, ó Ah, vai saber, né? Olha que não tem Olha que não tem um manequim Ai, meu Deus Que susto Partiu correr Já achei a saída Partiu correr Vamos embora Não vou entrar em nada Eu não vou entrar Peraí Antes de ir Parece que não tem nada mesmo, não Acho que já vou passar, ó Será que tem alguma coisa pra cá? Não sei quanto tempo de vídeo já deu Olha É, Gama Acho que eu queria saber o que que ela tava falando Bora lá, né? Ih, dá pra entrar Por favor Por favor Não me assusta Vamos lá Calma, calma 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 Ai Ela tá vindo atrás de mim Sai Ela tá vindo atrás de mim Sai Olha a cara disso Ai, meu Deus A saída Mas eu quero enfrentá-la Ai, meu Deus Ela tá muito em cima de mim Ela tá muito em cima de mim E eu tô em cima da porta Não 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 quero Quero saber o que que ela faz Corre, agora eu corri Ai, meu Deus Tem cadeira Tem cadeira Acontece muita coisa Ai, meu Deus Ai Já sei o que vai acontecer Então, não Relaxa Cadê? Lá vem ela Eu quero tentar matá-la Olha aí Será que eu morro Se eu morro Se eu ficar muito lá Morri Não morri Eu vou acabar contigo Morri Ah, morri Será que dá pra acabar com ela aqui Não sei não É bugado Eu acho Aí Nasci Tô em um sonho Tô em um sonho Ó O que que tem pra cá? Essa luz é minha Bora continuar Logo, então Ah, cadê? Parece, olha É igual da primeira parte Dá pra ir pra cá Ou sou invisível Ninguém me vê Ou eu não vejo ninguém Quer dizer, eu vejo Só que ele não me vê Nossa, meu Será que eu vou ter que passar tudo de novo? É, mano É, mano É Onde é que eu tô? Ó Agora ele se trancou Ela trancou aqui Cadê a porta? Tá aqui ela Olha Olha Espera Deixa ela aí Deixa ela aí Vou entrar nessa sala aqui Espera aí Portas Espera aí Não dá pra fazer nada Ah, vamos embora então Tem mais nada pra fazer? Essa cadeira Essa cadeira Ah, não O que que tem aqui? O Porta se abrindo Ah, o motocicleta Tô precisando de um Se eu pudesse levar pra mim Televisãozinha Televisãozinha Só o filema Os caras quebram Televisão dessa Uma boa Televisão bonita Dessa Beleza Então vamos passar Ok Passou Essa aqui Só foi bizarra Por causa Dessa manequim Eu não gosto De manequim Eu odeio Manequim Aí Bom, bora ver O que que tem por aqui Agora Que eu já passei De todas as portas Praticamente Quer dizer Eu passei De todas as portas Ih, Fera O que que tu tem A me declarar? Sabia que Tinha a falar isso Bom, já fui Tudo já Essa aqui Já foi Que é aquela A do A da mula sem cabeça Que era a mulher Essa daqui Era da Da menininha Dos manequim Do demônio Deixa eu ver Essa daqui Eu lembro Que essa daqui É a do Cavalão Essa aqui Do estúmulo Essa aqui Ou já fui Essa daqui Também Acho que até Tinha uns olhos Na parede Por aí E aqui É É os esgotos A aventura no esgoto Dá pra fazer o que O baú Está trancado Não sei o que Que é pra fazer Não Mas agora Deixa eu ver Se tem alguma coisa No dinheiro De linda É Não tem nada Olha Vou ver Se for Dessa coisa Linda Aí Dá pra fazer Um Tum 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 Peraí De longe Ela é bonita Ela é gata Ela é charmosa De perto De perto É o Xabau O que tem mais Na minha câmera Ah Bate foto Dos maniquizinhos Lindo 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 Olha esse aqui Tá até colocando Na mãozinha Pra Agora Agora que eu vi Agora que eu morrei Dos maniquinhos Olha a posição Dessa E olha Peraí Ah não É efeito Da De coisa Bati milhares De fotos Dessa coisa Não tem mais Nada Não Deixa eu ver Aqui É a do esgoto Do esgoto Eu já passei Isso aqui Eu já passei Também Isso aqui Também Já passei Já passei E não Mostra Objetivo Não Mostra Peraí Se tem alguma coisa A me dizer Dizia Algum carro Alguma parada Aí Entendi Beleza Valeu Entendi Nada Mas valeu Então galera Eu não sei O que vai acontecer Mais aqui E depois Eu jogo De novo E vejo O que é Pra acontecer Porque eu Praticamente Eu fui as portas Todinha Já Então Não tem mais Nada Tem teto Não Isso aqui É Beleza Galera A gente se vê No próximo Vídeo Até lá Falou Peraí Ai 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 Sumiu Gaguejão A gente se vê No próximo Vídeo Até lá Fá Falou Tchau 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 Tchau